E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal, mais um vídeo de investigação no GTA V, jovens. Sim, a gente vai fazer uma exploração, uma investigação por esse lugar aqui. Aliás, por esse lugar não, vocês sabem onde eu tô, eu tô na casa do Lester, esse que já foi há pouco tempo um antro de easter eggs, né? Por exemplo, aqui no cantinho a gente pode ver ali, ó, o CJ, certo? Naquele livro, algumas coisas estão no mesmo lugar, algumas coisas foram acrescentadas. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma investigada cabulosa em cima dos easter eggs ou dos mistérios presentes aqui, beleza? É legal lembrar que o Lester, ele é um investigador, né? Então ele tem, por exemplo, esses símbolos dos Illuminatis, né? Do ouro que tudo vê aqui pela casa, porque ele realmente corre atrás das verdades e dos mistérios de Los Santos, né galera? E eu já vou começar, antes da gente explorar, porque assim, tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês que já foi encontrada e o pessoal já está investigando, inclusive eu. Mas a gente vai procurar mais coisas pra ver se a gente consegue enxergar algo diferente. Mas ó, os dois primeiros pontos a mostrar pra vocês. Aliás, algumas das coisas provavelmente já tinha na versão anterior e eu provavelmente não vou lembrar e vou acabar mostrando, repetindo, vou falando Caralho, olha que foto, isso aqui é novo e às vezes não vai ser novo, tá ligado? Vai ser um bagulho que eu já tinha. Mas ó, cala a boca, Lester, pelo amor de Deus, véi. Então às vezes não vai ser novo, me desculpem, faz muito tempo que eu não venho aqui na casa do Lester. Mas enfim, simbora. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, que a internet está maluca já. Aparentemente esse mapa aqui é novo, tá? Esse mapa aqui que fica em cima da cama do Lester, né? Como vocês podem ver, eu subi na cama dele aqui. E esse mapa aqui tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, aqui tem um Watch Everything, né? Em cima desse post-it. E aí tem as marquinhas em preto. Originalmente tem uma marca, né? Aí segunda-feira tem um prédio marcado. Aqui quinta-feira, né? Thurs, Thurs, seria Thursday. Então quinta-feira um outro prédio, certo? Tem um Stay Here e também tinha um Tuesday. Aqui ó, Tuesday ali embaixo, que seria terça-feira. Então a gente tem três dias da semana que a gente sabe que existe no GTA, né? A gente tem esse negócio de tempo. E tem essas três marcações. Tem uma marcação dessas mesmas marcações. Um cara lá no fórum do Reddit, ele fez esse mapa no tamanho grande, né? Então eu vou deixar aí na descrição caso vocês queiram investigar também o que pode acontecer ali naqueles pontos, certo? Vamos dar mais uma olhada. Tem alguns jornais na parede e alguns jornais com algumas matérias legais também. Vamos ver. Bom, isso aqui é o que eu precisava mostrar. Agora a gente vai investigar algumas coisas. Temos alguma coisa de tipo, uma banda lendária, depois de seis anos vai voltar. Encontraram fósseis de dinossauros em Los Santos. Tem matéria sobre Life Invader. Beleza. Tem um notebook aqui, vamos continuar explorando. Essa prateleira do Lester aqui, ó. Cubra sua bunda, um negócio nuclear, uma carta AIS. Temos algumas fitas e não tem nada escrito pelo jeito. Beleza. O ruim é que eu não posso nem agachar e nem pegar o celular aqui, véi. Vocês acreditam que bosta? Ah, ó. Tem coisa nova. Tem brinquedos novos, né? Um dos brinquedos novos que eu percebi foi esse The Wizard's Sleeve, que aparentemente é tipo um jogo de cards, tá ligado? E que o Lester é bem fã. Eu não lembro se tinha isso aqui na outra versão, mas tem bastante referência a esse The Wizard's Sleeve. Aparentemente o Lester gosta bastante dessa bodega. O que mais? Ah, tem um brinquedinho de zumbi novo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu tenho que tomar cuidado pra não sair aqui. Vai que eu não consigo voltar, né? Mas tem umas plaquinhas aqui. Ah, tem mais um quadro clássico aqui, ó. Com adesivo, né? Colocado em cima. Tipo os portões do inferno com adesivo de vai tomando com em cima. Essa espada aqui eu lembro que tinha, certo? Os brinquedos eu não lembro quais tinham, mas eu acho que tinha o... Aquele principal, né? E o verdinho ali. Eu não lembro de ter tipo essa menininha e tal. Esse carinha aqui. Essas coisas. Mas o brinquedo que mais me chamou a atenção, porque esse é... Ó. Ah, detalhe. Aqui no canto. Aqui no canto tem o alien e o pé grande, hein? Ah, pessoal. Outro negócio muito foda que acharam é esses dois arquivos aqui. Que são zombie outbreaks. Ou seja, arquivo falando sobre as vezes que teve epidemias zumbis. E tem as assassinations, velho. Assassinations que é o grande mistério, aparentemente, desse GTA Nova Geração, certo? Eu tenho que lembrar o nome do super-herói, que todo mundo tem esse brinquedinho aí. Enfim. Vamos pra essa mesa aqui. Aqui ele faz alguns reparos de computador pelo jeito, né, galera? Tem um backup de 2010. Ali o CJ. Mais backups. Nossa, ele tem muitos backups, né? Aqui temos algumas câmeras, aparentemente, de segurança. Obviamente que a imagem é congelada, né? Beleza. Ali temos o... Olha ali. Caralho, moleque. É um jetpack, hein? Caralho, será que é uma referência ao jetpack aquilo ali? Ó, aquilo ali é uma referência ao jetpack, hein? Ó, jetpack com arma ali. Aquilo ali é o CJ, moleque. Aquilo ali é referência ao jetpack, hein? Caralho, velho. Caralho. Caralho, enfim. Vamos lá. Temos aqui algumas revistas falando sobre... Que tem um homem sempre olhando pra você, né? Tipo, o que a gente tá sendo sempre observado. Aqui, aceite a verdade, uma foto de alienígenas. Ó, aquele zumbizinho ali é o brinquedo que eu queria falar pra vocês, né? O Blood Bird. Eu não lembro dele da última versão também. Eu não sei. Às vezes eles adicionaram algum pet e tal. Mas deixa eu mostrar pra vocês que o Lester tem uma coleção dessa porra aí também. Ah, aqui na parede tem todos eles, ó. Então tem o... Ah, o Imponent Rage ali. O Imponent Rage. Que era o carinha do último negócio. E os Space Marines, né? Aqueles ali eu lembro. A Princess Robot eu não lembro. O Captain Space Toy eu também não lembro. Brown Staker. Ó, e ali em cima tem o zumbizinho, velho. O The Borfs. Esses eu não lembro mesmo. Eu achei muito maneiro. São tipo zumbis bocudos, tá ligado? Com a boca reganhada ali. Ali em cima temos um Troll. Go Frag Yourself. Cara, aquela referência ali ao jetpack foi maneira também, hein? Meu Deus do céu. A Rockstar enfiou easter egg aqui. E como mistura com os antigos, a gente fica muito confuso, né? Eita, peraí, gente. Calma aí que eu já estou aqui dando rolê e terminando de mostrar pra vocês. É que começou a tocar um negócio do nada no meu PC aqui. Eu assustei. Por isso que eu desci. Eu falei assim. Onion Rings. Anéis de cebola. Temos mais arquivos aqui. Vamos ver arquivos do quê? Ah, tá. É... Espaçonave no deserto, hein? Ó. Desert UFO. Espaçonave no deserto. Tem um monte de coisa ali, ó. Beleza. Ali temos alguns... Aqui, ó. Aqui tem um dos bonequinhos, ó. Um dos zumbizinhos. Olha que bonitinho. Ele tá gorfado, né? Muito louco. Ah, ali temos... Parece que são jogos, né? Fog of War. BioCourse. The Haunted Room. Simples Lissy. Hollow Soul. Parece... Parece ser jogo de Xbox, né, velho? Tô jogando no Play 4 essa porra aqui. Parece, ó. A caixinha verde e tal, né? Enfim. Câmera. Vamos ver, velho. Bom. Big Foot ali, ó. Temos um arquivo do pé grande. Acho que esse já tinha, né? Tá. O que mais a gente tem por aqui? Tcharam. Tem cerveja. Jornal. Comida. Pano pra ele bater punheta. Esse escroto. Sim, ó. Tô explorando sua casa, velho. Não enche o saco. Ó, ele tá no Life Invader ali, mas não tem perfil nenhum diferenciado. Beleza. Bom. Acho que não tem mais... Ah, tem... Bom, tem essa prateleira aqui, ó. Tem esse Viking desenhado. Defensores da Fé. Mãe e Pai. Detroit, 3 da manhã. Um adesivo de gatinho. Uma placa de vídeo. Aqui, ó. Uma revista. Rampager. Observe suas costas. Alienprober 3 está vindo. Acho que... Será que é uma... É uma revista de games, ó? Army of Mennage. Esse mês. Preview, review, placares e muitos anúncios. Tá. Temos alguns cabos, caixa de computador. Cara, eu não achei mais nada diferenciado aqui. Se vocês acharam, deixem aí nos comentários. Eu acho que eu vou acabar por aqui essa investigação. Pra vocês saberem, eu tive acesso aqui na primeira missão do Lester, tá? Que foi... Ó, tem ali um... O negocinho da Princesa Robot ali, né? Lubrificante anal. Que beleza, né? Então, beleza. Ah, bom, pessoal. Eu tive acesso aqui a... O que é aquilo ali? Open Source. Tá. É, aparentemente... Eu não estou achando mais nada. Eu não sei vocês. Temos aí Dragon Sticks. Zumbi pegando fogo. Temos um monte de referências aqui. Mas, enfim, eu acho que... Os mais importantes, pelo menos que eu acho que a internet que o... Que eles já acharam, eu já encontrei. Inclusive, aquele jetpack ali. Eu achei uma bela referência. Temos arquivos de 1998 até agora. Enfim. Eu acho que é isso aí. A casa do Lester. Não tem mais muito o que explorar. Olha outro zumbizinho. Que maneiro. Esse zumbizinho é mó da hora, né, velho? Gostei. Bom, pessoal. É assim que a gente vai terminando, então, mais esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar. Estamos aí investigando os mistérios. E se vocês quiserem que eu continue investigando, não se esqueçam de deixar nos comentários aí, beleza? Então a gente deu uma olhada nos detalhes aqui na casa do Lester. E se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar e tal. Eu sei que provavelmente eu mostrei alguma coisa que já tinha nas últimas versões do jogo. Deixem aí nos comentários que essas coisas acontecem mesmo. E depois de um tempo a gente volta e investiga mais. Então, se vocês puderam ver, eu acredito que tem muita coisa nova aqui. E talvez eu não tenha olhado tudo. Mas, enfim, eu conto aí com o apoio de vocês. E é isso aí, galera. Vamos investigar. Vamos descobrir o máximo de coisas que a gente conseguir sobre Anarchy. Minotaur Man, exclusivo, fala com o CEO do Maze Bank. Ah, olha. Talvez temos mudanças aí econômicas também no jogo, né, visual? Bom, enfim. Espero que tenham gostado da investigação da casa do Lester. Se sim, não esqueçam de avaliar. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu. E valeu.